O sindicato do pessoal de cabine da companhia aérea alemã Lufthansa anunciou uma greve entre sexta-feira e dia 13, se até quinta-feira não chegar a acordo com a direcção da companhia quanto a questões salariais e reformas antecipadas. A direcção da Lufthansa já anunciou a intenção de recorrer a todos os meios legais para impedir a greve.